Olá a todos, meu nome é Vitor Portavalli Silva, sou psicólogo formado pela UERJ, terminei recentemente o meu doutorado lá no programa de pós-graduação em psicologia social, sou especialista em psicologia clínica na perspectiva fenomenológica existencial pelo Instituto de Psicologia Fenomenológica Existencial do Rio de Janeiro e estou aqui hoje para apresentar para vocês um projeto que eu lancei recentemente com alguns colegas. Esse projeto se chama Fronteiras da Fenomenologia e ele é um portal dedicado à publicação de conteúdos acerca de psicologia existencial, de fenomenologia e a gente vai estar postando aqui conteúdos referentes a essa perspectiva em psicologia, trazendo informações atualizadas para vocês, fruto de pesquisas lá do nosso grupo. Eu queria mostrar para vocês o nosso site, ele já está no ar, vocês podem acessar aí www.fronteirasfeno.com.br Aqui vocês têm acesso às informações básicas de qual é a nossa proposta, a gente pretende futuramente publicar alguns cursos gravados, alguns treinamentos, oferecer a possibilidade de grupos de estudo, de supervisões clínicas. Então, eu recomendo que vocês entrem lá, naveguem aqui nas abas, conheçam a nossa proposta e nos sigam também nas redes sociais. A gente também está no Instagram. Por enquanto, ainda estamos com poucas publicações, mas a ideia é ir colocando mais conteúdos e também no Facebook. Podem seguir a nossa página lá e acompanhar o nosso trabalho. Então, era esse o recado. Um abraço a todos. Espero vê-los novamente em breve. Um abraço a todos.